Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Ah, se você tá baixo e vai, tá gostoso tá demais Se você tá baixo e vai, tá gostoso tá demais Se você tá baixo e vai, tá gostoso tá demais Uh, e mama olhando pro pai Senta malvada, quica malvada Que tamborzinho aí pai Senta malvada, quica malvada, trava na ponta Que não para, senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Vale só me bomba, 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 bomba Vale só me bomba, 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 bomba Que vale só me bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O pano tá tipo bomba e as mina bumbum granada É isso mesmo que eu tô vendo, é isso mesmo que eu tô vendo DJ Fabio Mix tá saindo e se envolvendo É isso mesmo que eu tô vendo, é isso mesmo que eu tô vendo DJ Fabio Mix tá saindo e se envolvendo É isso mesmo que eu tô vendo, é isso mesmo que eu tô vendo DJ Fabio Mix tá saindo e se envolvendo Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica A situação tá abaixo e vai, tá gostoso tá demais Se for sentar baixo e vai, tá gostoso, tá demais Se for sentar baixo e vai, tá gostoso, tá demais Uh, e mamãe olhando pro pai Senta malvada, quica malvada Que tamborzinho, hein pai? Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da p... que não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da p... que não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da p... que não para Vários homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, farinhando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O pano tá tipo bomba e as mina vão com granada É isso mesmo que eu tô vendo É isso mesmo que eu tô vendo DJ Fabio Mix tá saindo e se envolvendo É isso mesmo que eu tô vendo É isso mesmo que eu tô vendo DJ Fabio Mix tá saindo e se envolvendo É isso mesmo que eu tô vendo, é isso mesmo que eu tô vendo Gigi Fábio Miki, tá só indo e se envolvendo Se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo Se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo